Hoje é dia de falarmos sobre Fórmula Indy no Por Dentro dos Circuitos. Não tem como desassociar a categoria ao circuito de Laguna Seca, cujo nome oficial é WeatherTech Raceway Laguna Seca, o que faz sentido, uma vez que a história do autódromo está muito mais associada à corrida de esporte e grande turismo do que de Fórmula, apesar do público em geral associar a principal categoria de monopostos dos Estados Unidos a esta pista. Para alguns, o melhor circuito misto dos Estados Unidos. Para mim, apesar de eu achar o traçado muito interessante e legal, há circuitos melhores cuja história já mencionei inclusive dentro desse Por Dentro dos Circuitos. Geralmente aqui as corridas são meio tediosas por causa das raríssimas oportunidades de ultrapassagem que o traçado oferece, mas quando acontece uma ultrapassagem, você pode ver momentos memoráveis como esse aí. Vai faturando o título de Mivasse, ele que é terceiro, e o Brian Retta vai acelerando, que velha a ultrapassagem, mas vai passar reto, vai passar reto, Valde, sensacional, uma briga pela primeira posição. Vamos falar desse circuito no qual não perdoa o erro de piloto por causa das poucas áreas de escape e da famosa curva saca-rolha logo após eu agradecer aos membros que nos apoiam aqui nesse canal FlaGamer. Se você quiser patrocinar esse canal, é só você se juntar ao Clube dos Membros para você patrocinar ter direito a benefícios exclusivos, como lives privadas, o roteiro desse vídeo que você está assistindo, acessa antecipada aos outros vídeos do canal e muito mais. É só você clicar no botão Seja Membro. Sua ajuda é fundamental para que esse projeto continue firme e forte na internet. Começa a partir de agora mais um episódio do Por Dentro dos Circuitos. A origem do Autódromo de Laguna Seca remonta à época das corridas de rua que aconteciam em Pebble Beach na década de 50, no qual os organizadores sentiam a necessidade de construir um local para corridas, após considerar que aquelas provas estavam se tornando muito perigosas. Com isso, eles conseguiram arrecadar mais de 1 milhão e meio de dólares para construir a pista onde se localizava a base militar Ford Orn. O traçado original tinha apenas 3.058 metros e não existia o primeiro setor, que era composto pelo Herbem, em mais duas tomadas à direita. O circuito costumava ser bem mais rápido do que hoje, mas pelo menos já existia desde então a curva Sacarrolha, ou The Corp-Through, em inglês. Uma chicane esquerda-direita localizava uma parte elevada do autódromo e proporciona um ponto cego para os pilotos. Para se ter uma ideia da altura daquela chicane, do ponto mais alto até o ponto mais baixo da chicane, é equivalente a uma queda de prédios de 5 andares. No início da chicane até a curva 9, a queda é ainda maior, equivalente a um prédio de 10 andares. Uma montanha-russa motorizada. O circuito foi inaugurado em 9 de novembro de 1957, numa corrida de eventos esportivos vencido pela Ferrari Pitch Loveless. É um local que não só recebeu corridas de carros esportivos, mas também recebeu corridas de moto e, principalmente, a Fórmula Indy. A primeira corrida da Indy nesse autódromo foi no ano de 1983. A corrida geralmente fazia parte daquelas que decidiam o campeonato, seja com uma etapa final ou com a penúltima etapa. 50 mil pessoas testemunharam a disputa pelo título entre All Answer e Theo Fabi, piloto italiano que estreava na categoria. Theo Fabi conquistou a vitória enquanto seu adversário teve um problema no semieixo do carro, finalizando a corrida em 11º lugar, apertando ainda mais a disputa pelo título daquele ano, que ficou com All Answer. Em 1988, foi construída a parte interna do circuito, que fez com que o traçado aumentasse de 3.058 metros para 3.563 metros. De uma curva de alta velocidade, a curva 2 se tornou um Herten, um dos poucos pontos de ultrapassagem que o circuito proporciona, falando nisso. O circuito passou por uma nova mudança apenas em 96, ao encurtar a reta entre a curva 9 e 10, aumentando a extensão da reta principal e da área dos bordes. Os fãs de Fórmula Indy têm um carinho muito especial por essa corrida em 96, porque naquele ano aconteceu a ultrapassagem simplesmente apoteótica do Alex Zanardi em cima de Brian Herten na última volta da corrida na curva Sacca-Colha, uma manobra que valeu a vitória para o piloto italiano, que com certeza hoje ele seria punido em praça pública por ter ultrapassado o track limit. Três anos depois, a pista foi marcada por uma tragédia na mesma curva. Durante uma sessão de treinos, o carro do piloto uruguaio Gonzalo Rodrigues perdeu o controle ao entrar na curva Sacca-Colha. O carro perdeu o controle, voou pela proteção dos pneus, foi direto passando em volta do muro e capotou ribanceira abaixo. Aquela teria sido a sua segunda corrida na categoria. O restante dos acidentes que já ocorreram naquela pista não foram fatais, porém bastante impressionantes, como na corrida de 2001, quando Orial Serviá literalmente deu uma cambalhota com o carro antes da curva 2, enfiando o nariz do carro no chão. O carro decolou mais de 6 metros de altura após o toque com o Maurício Gujelmin. O piloto não sofreu ferimentos graves. A pista de Laguna Seca sentiu corridas da Indy Car até o ano de 2004, quando começou um hiato que durou 15 anos. Durante a primeira fase de corridas da Indy em Laguna Seca, houve três vitórias brasileiras, uma do Gil de Ferran em 1995, que foi a primeira vitória do piloto na sua carreira. Tivemos também uma vitória do Hélio Castro Neves em 2000 e do Cristiano da Mata em 2002. Durante o hiato de 15 anos sem corridas da Indy, a pista de Laguna Seca recebeu algumas provas de MotoGP entre 2005 a 2013, com direito a uma disputa épica entre Valentino Rossi e Casey Stoner. Em 2019, a Indy retomava a pista localizada em Monterrey, Califórnia, decidindo o título entre Scott Dixon e Joseph Newgarden. A vitória daquela corrida ficou com Colton Hester, filho do Brian Hester, que perdeu aquela corrida de 96 que acabei de citar, mas pelo menos teve a oportunidade de conquistar duas vitórias em 98 e 99, ao passo que Joseph Newgarden se consagrou campeão daquela temporada. No ano passado, estava previsto uma corrida no local, porém, devido à pandemia, o evento foi cancelado. Nos videogames, a primeira aparição da pista de Laguna Seca foi no jogo Indy Car Racing da Papyrus em 93. Logo em seguida, a pista apareceu em muitos outros jogos da Indy e de algumas outras franquias, como Gran Turismo. A pista da Califórnia foi a primeira pista real a aparecer no jogo de Kazonori e Amaushi e, desde então, bate-ponto em seus jogos. Além disso, ele aparece também em jogos da MotoGP, inclusive no MotoGP 20, como par de missões de disputa que marcaram a história da categoria de motociclismo. Tem também no Forza Motorsport, que é a principal franquia de jogos de corrida da Microsoft, e também tem em Prodicat 2, e no jogo mais recente que o Laguna Seca aparece, é o Noaceto Corsa Competizione. Porém, vamos dar uma volta rápida à borda do carro da Indy Car no jogo Air Factor 2. Vamos para a volta rápida, conhecendo as curvas do circuito de Laguna Seca, um circuito bastante técnico. Comece a frear quando chega nessa área de asfalto, para a REC, feito em segunda marcha, contorna muito bem o Apex, para poder sair o mais rápido possível. estica a terceira marcha até o final da zebra, quando tu vai virar à direita para as curvas 3 e 4. A curva 4, mais à frente, você faz em quarta marcha. Só precisa só aliviar um pouco o pé do acelerador. Entramos na reta antes da curva 5, que é um dos pontos de ultrapassagem da pista, apanhando pela zebra ali do lado de fora, fazendo a curva em quarta marcha. Voltamos para a parte antiga do circuito, onde você tem essa curva 6, diminui uma marcha só, a quarta marcha para poder sair com torque maior na reta oposta. Porque ela é em subida. Vai chegar em sexta marcha, começa a frear reto até a chicane Corpus Pro, que é 7 e 8 em segunda marcha. A saída da curva é quase um ponto cego. Aí na curva 9, você faz quarta, quinta marcha. O carro da IndyCar consegue fazer essa curva com o pé cravado. Curva 10 em quarta marcha, pisando ali na direita. Vai apoiando lá para a direita, nessa zebra, para a última curva em segunda marcha. Uma curva muito importante, onde vai te dar a tração necessária para o final da volta. E com essa volta que eu fiz de 1,14343, o Por Dentro do Circuito acaba por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para você receber outros episódios Por Dentro do Circuito pelo YouTube. Agora você pode assistir mais dois episódios que eu preparei com muito carinho para você. Um grande abraço para você e até a próxima. E até a próxima.